É evidente que não está aqui na parada diante de Brantwer na San Nicolás, que a gente não sabe compreender que a parada vai estar passando. Mas o trajador de Brantwer está apontado com o lugar de uma parada passa diante de uma caserna aqui na San Nicolás, mirando que se tem uma parada andando no momento e se acontece algo, com o veículo que não está acessado ali para sobrar, também tem tanto uma parada como o rio de parada observar a parada aqui. Esse aqui é seguro de um ponto que talvez não caia arriba, ou tem uma alternativa, outra solução para esse aqui. Naturalmente, nós vamos buscar o corpo policial e também a Fundação Carnaval. Para esse aqui, está o motivo que todos decidem, apesar de uma caserna de bombeiros, todos passam a parada em frente e, naturalmente, é uma preocupação para o veicinário tão grande e, por exemplo, talvez seja aquilo por 13, uma situação que não é muito agradável para a caserna e o povo.